Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, mais uma vez estou aqui no meu carro No meu Lecheba O Cherrezinho Face E acabou de chegar aqui ó Dos correios Uma como que eu fiz pra ele galera Já vou abrir e mostrar pra vocês o que foi ó E já vou colocar nele também viu Essa caixinha aqui Já foi pra É acessório pra ele E galera, olha o que eu já comprei aqui pro meu Pro meu Lechebinho ó Eita ó, chegou bem embalado hein Maçaneta das portas Gente, eu só estou precisando de uma Mas como O pá estava barato Eu peguei o pá, é bom Talvez eu troque as duas ou guardo uma né Que é uma pra direita e outra pra esquerda E eu já vou instalar Tá aqui ó Que é do lado do motorista Que é o lado esquerdo Ela tá quebrada, tá frouxa Então ó, chegou Vou instalar Teu filme instalando ou não hein Eu vou instalar ali e mostrar pra vocês como vai que ficar Como que ficou né Bora lá Vídeo rapidinho A instalação é Rapidez Então bora aí galera Deixa aquele like Deixe seus comentários Se inscreva no canal Aí galera ó A desmontagem foi fácil Tá vendo? Salda aqui ó Vou dar uma limpadinha Foi super fácil Que é só desparafusar Tirar os parafusos aqui ó De dentro Ó Aí agora O que que eu faço Esse miolo aqui é o da chave original Ele tem uma trava Esse miolo aqui da chave original Ele só tem essa trava Você pega um alicatezinho aqui ó Puxa Que essa trava vai sair E já põe na trava nova aqui ó E já põe na caixa Dela nova É super fácil Desmontou a porta Eu já fiz vídeo de abrir essa porta aqui Não é difícil É só tirar os parafusos aqui ó Ela abre E agora né Vou terminar aqui de De colocar Ó a bagunça que eu fiz no carro Só pra trocar uma fechadura Não é assim mesmo Porque mão de chave Não coube Não dá É curta Aí foi trocando Mas deu certo Consegui retirar a velha aqui ó Você vê que ela tá dando picada Ó E a nova Ó É um preto fosco Vai ficar um pouquinho diferente ali no carro Mas não tem importância não É bom que dá um Um tchan Ou O que que eu faço Eu vou trocar assim mesmo Hoje é domingo Né Eu tô trocando aqui em casa Depois do jeito de dar uma pintura nela Beleza Então deixa eu continuar aqui E já voltar de novo aqui Com ela no lugar Aí galera Mais uma coisa que eu disse aqui no carro Né Mais um serviço terminado Tá aqui ó Maçaneta Um preto fosco Na câmera que não dá nem pra perceber E ela foi trocada agora Gostei Novinha Adorei esse fosco dela Foi até bom Porque eu tava pensando De pintar umas outras coisas ali De fosco Né Achei que nem ficava tão bom Mas Caiu igual luva galera O brilhoso aqui Metálico Com o preto fosco Agora né Vamos fazer o teste Da porta aqui ó Ó Fechou fácil Ó Abriu fácil Deixou fácil E abriu fácil Tá aí ó Ó Inteirinho É tinha dificuldade pra estar abrindo Ó E outro que ainda ficava batendo né E ficava fazendo muito barulho E isso aí galera Se gostou do vídeo Deixa aquele like Compartilha esse vídeo Pra quem tem um Caoa Sherry É o Face O meu é 2011 Pra ele ficar sabendo Se você tiver um Também Conte algum comentário Faz um comentário De alguma coisa Sobre o seu carrinho Também Igual esse aí E Pra todos aí Do canal Muito obrigado Pelos comentários Dos outros vídeos E galera Vou ficando por aqui Espero vocês Até o próximo vídeo Fui Tchau